Música No Saber Direito desta semana você vai aprender sobre a aplicação da análise econômica no processo. O advogado mestre em análise econômica do processo civil, Henrique Araque, fala sobre litígios, gratuidade da justiça, recursos e teoria dos jogos e muito mais. Agora no Saber Direito. Bom, primeiramente meu nome é Henrique Araque, nós vamos conversar hoje, vamos conversar durante essa semana inteira sobre análise econômica do processo civil. Eu agradeço o convite do pessoal da TV Justiça para a gente poder apresentar essa, digamos assim, nova teoria dentro do Brasil. Mas antes disso, deixa eu tentar contextualizar vocês sobre o que nós vamos falar. O que é essa tal de análise econômica do direito e por que ela é tão importante, por que nós consideramos ela tão importante? É uma teoria que foi cunhada, na verdade, que ela surgiu na década de 70 nos Estados Unidos, principalmente tendo como principal expoente a Escola de Chicago. Mas por que ela é tão relevante, nós entendemos? Porque para o direito, nós juristas, o que nós somos treinados é basicamente em hermenêutica e dogmática. Nós somos treinados fundamentalmente, portanto, em interpretação de texto. E eu até trouxe aqui uma citação do Kelsen, que basicamente é o nosso jurista favorito em introdução ao direito e introdução ao direito 2, que ele fala que ele realmente denuncia essa situação, que nós juristas não estamos capacitados ou não temos os instrumentos necessários para interpretar o mundo como ele é. Nós somos, sim, capazes de dizer como ele deveria ser, naquela velha discussão sobre ontologia e deontologia. Pois bem, o que a análise econômica do direito vem trazer isso para a gente? Ela vem ajudar a nos dar instrumentos, a nos dar mecanismos de facilitar ao jurista a interpretar o mundo, não apenas como ele deveria ser, mas como ele é ou, principalmente, como ele virá a ser caso aquela decisão, caso aquela legislação seja aplicada de tal ou qual maneira. Eu acredito que exemplos facilitam muito a compreensão de conceitos novos. Então, eu trouxe aqui comigo um caso bem peculiar que aconteceu durante o... Antes do surgimento do novo Código de Processo Civil, referente à inversão do ônus da prova. Essa discussão ficou um pouco datada agora com o advento do novo Código de Processo Civil, porém, eu acho que ela é relevante para ilustrar o que nós queremos dizer. O que acontece? No antigo Código de Processo Civil, no artigo 331, dizia o seguinte, não conseguidos a conciliação, deve o juiz fixar os pontos controvertidos em uma decisão definir, distribuir o ônus da prova. Quem tem que provar o quê? Com base no... O autor deve provar o fato constitutivo do seu direito e o réu deve provar o fato constitutivo modificativo do seu direito, como todo mundo já estudou em código num processo civil tradicional. Veio depois do CPC de 73, veio o Código de Defesa do Consumidor, que assim diz, no artigo 6º, inciso 8º, que o consumidor, ele tem o direito, ele tem a prerrogativa de ter invertido o ônus da prova, se assim facilitar a defesa dos seus direitos. Então, se antes ele é autor e ele deveria provar o fato constitutivo do seu direito, como, por exemplo, que foi destratado numa ligação telefônica, ele que deveria trazer a gravação e apresentar, olha, está aqui a gravação, foi assim que eu fui tratado, mereço, quero ser indenizado em razão dessa situação. O Código de Defesa do Consumidor, ele diz o seguinte, que se a prova for... A interpretação que é melhor dada, se a prova for melhor produzida pelo réu, o juiz pode inverter esse ônus e, em vez do autor trazer os elementos de prova do seu direito, o réu deve produzi-los sob pena de preclusão. Até aí tudo bem, nunca se teve nenhuma discussão com relação a isso. Porém, nem o Código de Processo Civil, nem o Código de Defesa do Consumidor trouxe bem detalhado como isso funcionaria na prática, ou seja, em que momento o juiz vai, de fato, inverter o ônus da prova. Ele vai dizer, olha, o fato controvertido é esse e esse, porém, esta prova que deveria ser produzida pelo autor agora será produzida pelo réu. Em que momento ele deve fazer isso? E essa discussão, hoje já é bastante datada, ela, quando surgiu, ela foi objeto de bastante polêmica, inclusive tendo chegado a duas decisões bem interessantes no Superior Tribunal de Justiça. Quais foram? O Recurso Especial 422.778 e o Embargo de Divergência em Recurso Especial 802.832. Fundamentalmente, nessas duas decisões, discutiu-se que a inversão do ônus da prova teria um critério, primeiramente, subjetivo a ser considerado e um critério objetivo a ser considerado. O que seria o critério subjetivo? No critério subjetivo, eu interpretaria ou eu levaria em consideração como as partes se portariam de acordo com o momento em que essa inversão da prova fosse definida. Se definido no momento do despacho saneador, as partes saberiam com clareza quais provas elas deveriam produzir ao longo do seu processo e, portanto, conseguiriam adequar os seus esforços para produzir a prova, para provar aquele fato. Se definido mais à frente, elas não saberiam como se portar. Portanto, esse critério subjetivo privilegiaria que, quanto mais cedo as partes soubessem em que condições o ônus da prova teria sido distribuído entre elas, melhor. Já no critério objetivo, a inversão do ônus da prova seria um instrumento para facilitar a decisão do juiz, para que ele evitasse, por exemplo, uma decisão non-liquid. O que é o non-liquid? O princípio do non-liquid que rege o nosso ordenamento jurídico e a maioria dos ordenamentos jurídicos modernos. que o juiz não está legitimado a dizer o seguinte, olha, com relação a esse fato, eu não tenho uma conclusão, eu não sei o que dizer, eu não sei se o autor está com a razão, eu não sei se o réu está com a razão. Então, eu me abstenho de julgar. No nosso ordenamento isso não é possível. O juiz precisa tomar um posicionamento, adotar uma escolha e decidir aquela questão. Então, no critério objetivo, a inversão do ônus da prova seria o seguinte, o juiz, depois de ultrapassar a fase estrutura, depois de analisar todas as provas e elementos dos atos, ele estaria em melhores condições para saber se, de fato, o autor não tinha condição de produzir aquela prova ou se ele tinha condição de produzir aquela prova. Por exemplo, se a inversão do ônus da prova fosse atribuída ao autor ou não. Em que momento ele faria isso? Se é depois da fase estrutura, seria qualquer momento antes da sentença. Aí ele poderia inverter o ônus da prova, inclusive na sentença, assim se entendia boa parte da doutrina do Superior Tribunal de Justiça. O que acontece? São ambas as questões, são interpretações legítimas de um texto legal. O texto é suficientemente vago e amplo para ambas as interpretações serem consideradas como válidas. E o juiz, o magistrado, que na hora de receber aquela situação, ele vai ter que escolher. Ou eu decido e inverto o ônus da prova agora, durante o despacho saneador, durante essa decisão, ou então eu vou me abster de tomar essa decisão agora e vou resolver essa situação quando eu proletar a minha sentença. E como é que os juristas, tradicionalmente, resolvem esse tipo de questão? Eles usam o que eles foram treinados para fazer, o que eu fui treinado para fazer, o que provavelmente vocês estão sendo treinados para fazer. Nós analisamos o texto legal, nós interpretamos o que o legislador deveria, queria, o que a lei deveria, qual o objetivo que aquela lei pretende atingir. E daí, então, nós tiramos uma conclusão. Aí eu até peço licença para fazer uma brincadeira, que normalmente, como é que os juízes de fato decidem? Eles dizem, minha posição com relação a esse tema é essa. Se eu não convencido somente com o argumento falado, ele vai dizer, mas comigo estão fulano, fulano, ciclano, ciclano, ciclano. Doutrinadores, normalmente, muito mais famosos do que eu ou vocês. Então, do outro lado, o juiz diz, beleza, eu concordo com o que o senhor diz, porém, eu acho diferente, ouso divergir, e comigo estão fulano, 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 fulano. Particularmente, com relação a esse tema, nesses dois recursos que eu citei, os magistrados, os ministros, quando discutiram essa questão no plenário, eles citaram diversos juristas, defenderam posições de maneira muito adequada, porém, um dos juristas que eles citaram na hora de discutir a questão, também estava presente em ambas as decisões, ou seja, o mesmo autor estava sendo utilizado para defender uma e a outra posição, sendo que, como é que funcionaria isso? Se, na verdade, a gente toma nossas decisões olhando para trás, olhando o que pessoas mais habilitadas, mais gabaritadas, que tiveram tempo para discutir, trouxeram para isso, isso não deixa de ser um argumento de autoridade. Eu até brinco com meus alunos dizendo que isso é uma espécie de jus-pokémonismo. Eu trago minha questão para cá e você traz, saca um doutrinador famoso para defender sua posição. Você rebate minha posição e traz o seu doutrinador para validar a sua posição. E o doutrinador que tiver a melhor retórica, que convencer melhor a plateia, ele vai ser utilizado. E isso torna as relações muito seguras. Ou seja, uma vez definida, é claro, a decisão, uma vez definida a interpretação válida daquele dispositivo legal, ok, agora a gente já sabe como se portar. Mas, antes disso, antes disso ficar pacificado no judiciário, as próprias partes e o próprio magistrado se vê refém de uma situação muito desconfortável. Como ele vai, que posição que ele vai adotar? Se ele adotar uma, quais serão as consequências? Se ele adotar a outra, quais serão as consequências? E nós, juristas, não aprendemos isso na faculdade. Eu não tenho como trabalhar essa questão. Eu não tenho como trabalhar essa questão propriamente dita. O que a análise econômica do direito nos facilita, nos ajuda a trabalhar isso? Ela traz elementos, no caso da economia, para ajudar a modelar esses comportamentos das partes diante de uma ou de outra decisão. Quando a economia nos traz esse instrumento para poder modelar as estruturas de incentivos, tanto das partes como dos próprios juízes, o juiz, o magistrado e as partes conseguem direcionar melhor as consequências, as suas decisões, os seus argumentos, de acordo com a consequência que ele quer atingir lá ao final. Ao final desse curso, eu pretendo responder para vocês como nós, no nosso grupo de pesquisa, respondemos essa questão, utilizando a análise econômica do direito. Como que a análise econômica do direito nos permitiu traçar um modelo, no caso um modelo matemático, para mostrar para a sociedade as consequências de uma outra decisão. Mas antes disso, eu gostaria de trazer para vocês alguns exemplos mais típicos de como a análise econômica pode se aplicar a todos os ramos do direito. Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque é muito frequente, quando eu trabalho essa questão com os meus alunos, ou mesmo em palestras, ou em qualquer encontro, que eles falam o seguinte, olha, mas a análise econômica do direito é o quê? A gente vai trabalhar isso em direito financeiro, direito econômico, direito da concorrência, direito comercial, empresarial, ou seja, associar economia com dinheiro. E como é que funcionaria essa questão? Como eu vou utilizar a análise econômica do direito, ou seja, a análise econômica do direito em todos os ramos do direito, sendo que eu estou tratando justamente de um ramo do conhecimento humano, que está frequentemente associado com finanças e dinheiro. E não necessariamente é assim. Mas antes de continuar, eu gostaria de chamar a primeira pergunta dos nossos estudantes, para a gente poder responder aqui nessa aula. É possível aplicar a análise econômica do direito em qualquer ramo do direito? Sim, ela é possível de ser aplicada a todos os ramos do direito. Por quê? Porque a economia, ao contrário do que as pessoas dizem ou acreditam, falam por aí, principalmente agora com essa situação que o nosso país está vivendo, ela é muito associada a dinheiro, finanças, compras, inflação, aquela coisa toda. Mas a economia é um ramo do conhecimento muito mais amplo do que isso. O que é economia na realidade? Economia é o estudo do comportamento humano. O estudo de como as partes se portam de acordo com a estrutura de incentivos que lhes são dadas. Ou seja, de acordo com o cenário, de acordo com, por exemplo, uma estrutura de preço, se está barato eu compro mais, se está caro eu compro menos, eu consigo traçar ou pelo menos prever, antever ou ter alguma, alguma, de uma certa maneira minimamente objetiva, uma ideia de como as partes vão se portar, as partes, digo, os jurisdicionados vão se portar de acordo com a estrutura de incentivos que o cerca. E eu acho interessante, depois que eu aprendi que a economia é isso, como a gente no direito não estuda mais economia além daquela primeira disciplina que nós temos no primeiro semestre, chamada Introdução à Economia. Considerando que direito é fundamentalmente um estudo sobre criação, ou as normas que foram criadas para regular o comportamento das partes, que melhor ciência para estudar como as partes vão se comportar do que a economia? Cada legislação, cada sentença judicial, cada política pública estabelecida, ela é um grande sinalizador para a sociedade como ela deve se portar. A lei, é claro, é um senhor exemplo de incentivo. Eu vou acelerar para cima de 80 km por hora dentro do eixão, ou eu vou frear somente a cada vez que eu verificar o pardal, por exemplo, o radarzinho. Isso, quem vai me dizer, é a lei. De acordo com o que a lei estiver posta e como ela for aplicada, eu vou, teoricamente, me portar de uma ou de outra maneira. No caso das sentenças, de acordo com o que o judiciário vier a decidir, dia após dia, semana após semana, principalmente depois, revista essas decisões nos tribunais, nos superiores tribunais, no nosso Superior Tribunal de Justiça e no nosso Supremo Tribunal Federal, as partes vão ter certeza, ou pelo menos assim deveria ser, como aquela lei que foi colocada, que permite várias interpretações, vai ser aplicada no meu dia a dia. Assim eu vou poder saber se eu posso me portar de tal ou qual maneira, se eu devo me abster de determinado comportamento, ou se eu executar aquele comportamento, que eu tenho um risco mais ou menos calculável de sofrer aquela determinada consequência. Isso não é necessariamente para ser considerado com relação a criminosos ou alguma coisa. Às vezes você, como empresário, você quer saber como você vai se portar diante da sociedade. Eu posso dar determinada gratificação para o meu funcionário, eu posso descontar aquele dia que ele não veio, eu posso oferecer, por exemplo, café da manhã para os meus funcionários, isso vai ter uma consequência deletéria, sim ou não. De acordo com o que a lei, a lei não vai entrar nesse detalhe concreto do que você quer ou não fazer. O que vai te dar essa segurança, essa baliza? Por exemplo, as decisões judiciais. Você olha na jurisprudência e verifica se aquela situação já foi decidida, ou se alguma situação semelhante já foi decidida. Com base naquilo, você vai se portar. Então, sabendo que tanto a lei quanto a jurisprudência são sinalizadores de comportamento humano, a economia consegue nos ajudar a modelar essa estrutura de incentivos utilizando matemática, é claro. A matemática, uma vez um aluno meu falou assim, Henrique, se eu soubesse matemática, se eu gostasse de matemática, eu não tinha ido para a humana. Eu concordo com você, mas isso é uma visão um pouco, eu diria até preconceituosa da pobre e da matemática. E em alguns ramos de ciências humanas, a matemática ajuda muito a gente. Por quê? Porque a matemática é rigorosa, ela é formal, ela não dá margem e ambiguidade para argumentos, enquanto retórica, oratória e discurso dá essa margem. Eu consigo defender diversas posturas, diversos problemas judiciais, políticos? Verbalmente, é claro, todo mundo consegue. E dependendo da minha estrutura de incentivos, eu posso induzir a uma postura, a outra postura, ou se assim me for conveniente, ficar em cima do muro. Por quê? Porque eu não prefiro, não publicamente, tomar uma postura política, por exemplo. Já a matemática, ela não permite esse tipo de ambiguidade. Ou eu decido, ou eu me porto de acordo com aquilo que foi escrito, ou aquele modelo, ele é solto, ele não funciona. Então, a matemática, ela te dá rigor de raciocínio, ela te dá rigor lógico nas suas proposições. Então, por isso que, particularmente eu, outros juristas que também, colegas de pesquisa que trabalham com análise econômica do direito, eles não usam tanto a matemática. Eu já uso um pouco mais. porque, antes de me formar em direito, eu cursei alguns semestres de física. Então, para mim, me expressar de maneira formal, matemática, lógico, matemático, ela é mais simples do que verbalmente. Talvez até essa aula esteja facilitando essa percepção. Eu, particularmente, para um advogado, eu sou bastante tímido. Mas, então, quando eu falo que a análise econômica do direito pode ser aplicada a qualquer ramo do direito, é por causa disso. É claro que, para modelar matematicamente, eu tenho que tratar de determinados assuntos que não são diretamente traduzidos para dinheiro ou para números, como se assim fosse. Então, a gente trabalha com preço relativo. Eu trouxe alguns exemplos aqui de como trabalhar esse método em vários ramos do direito, antes de dar sequência nas próximas aulas, onde nós focamos, principalmente, em processo civil. Mas, antes disso, eu gostaria de chamar mais uma pergunta dos nossos estudantes para a gente responder, ok? Vamos lá. Em relação aos modelos matemáticos, como ter certeza que as partes sabem resolver essas inequações? Na verdade, como é que funciona essa questão da matemática? Isso, na verdade, é uma grande crítica, que eu não diria que todo o sistema foi, que toda a análise do direito seria exagerada eu dizer que toda a análise do direito sofreu. Mas eu posso garantir que os meus trabalhos, normalmente, sofrem muito essa crítica. Por quê? Porque, como eu já disse, eu uso muito a matemática nos meus trabalhos. Mas o que acontece? Quando a gente fala que nós vamos traduzir o comportamento humano em modelos, não significa dizer que o ser humano vai se portar de acordo com aquele modelo, principalmente porque ele vai, olha, vou tomar aquela decisão, vou adotar determinado comportamento. E, para assim fazer, eu vou resolver essa inequação colocada aqui e agora, de acordo com essa equação, eu vou me portar dessa maneira. Não é assim que funcionam as coisas. Primeiramente, deixa eu estabelecer as bases. Que equação é essa? Como é que funciona essa situação? Na economia, principalmente na análise econômica do direito, nós adotamos, como uma das nossas premissas, a teoria da escolha racional. O que é a teoria da escolha racional? Olha que interessante esse nome, escolha racional. Como se uma escolha pudesse ser irracional. Quando eu falo de racional ou racionalidade, essa palavra em si gera inúmeras interpretações. Eu posso falar de racionalidade como uma pessoa que entra aqui tomada pela emoção e chuta a câmera, bate no professor porque não gosta de matemática. Ou, por exemplo, eu poderia tratar de pessoas que simplesmente não conseguem compreender o que eu estou falando. Esse critério, por exemplo, a gente utiliza para definir o nosso conceito de capacidade civil, por exemplo. Mas, aqui dentro, aqui, da análise econômica do direito, o que eu quero dizer com racionalidade? Racionalidade significa que o ser humano racional, o ser humano que consegue compreender o que nós estamos falando, ele vai tender a se portar, na média, sob as seguintes premissas. Eu vou maximizar a minha utilidade, já explico o que é isso, então eu vou maximizar a minha utilidade sempre que possível e vou me portar a tomar essa decisão de acordo com a estrutura de incentivos que me aposta. Eu consigo escolher entre A e B de acordo com o que eu prefiro A a B ou eu prefiro B a A. Ficou muito abstrato. A gente vai trabalhar isso melhor nos nossos exemplos. O que significa maximizar a utilidade? É basicamente o seguinte, se eu gosto de alguma coisa, se eu sinto prazer com alguma coisa, se eu vou ganhar dinheiro com determinada situação, se eu vou obter determinada vantagem, tudo isso eu consigo traduzir no que a gente chama de um vetor, uma função utilidade. Todas essas questões imponderáveis, ou às vezes ponderáveis, inclusive, por meios monetários, compõem o que a gente chama da minha função utilidade. Então, por exemplo, por que eu vim aqui à TV Justiça para dar essa aula e não estou em casa descansando, ou não estou em casa, ou não estou no escritório trabalhando e ganhando mais dinheiro? Porque, por algum motivo, alguns diriam sádicos, eu resolvi acordar cedo para vir aqui dar essa aula para vocês. Por quê? Não precisa brincadeiras à parte, é porque eu gosto de dar aula. Eu não tenho como explicar isso de uma maneira monetária, eu posso até tentar, mas a verdade é que eu gosto de dar aula. Eu extraio o prazer de vir aqui falar com vocês, falar com os meus alunos e ensinar. Isso faz parte da minha função utilidade. E de acordo com a teoria da escolha racional, eu vou tomar decisões e vou me comportar de maneira a maximizar essa utilidade dentro das restrições orçamentárias previstas. Então, eu vou sempre que possível dar aula, eu vou sempre que possível, teoricamente, participar de palestras e participar de eventos onde eu posso expor as minhas ideias. Então, utilidade aqui, para simplificar, é claro que eu recomendo a leitura de um livro especializado que vai ter isso muito melhor tratado do que eu teria a oportunidade de fazer aqui nessa aula. Mas a ideia da utilidade é, eu quero alguma coisa. Aquele bem da vida, seja ele material ou imaterial, e agora eu já estou me aproximando muito da linguagem que a gente usa no direito, será obtido se eu me portar de tal qual maneira. Eu vou conseguir aquele bem por N caminhos possíveis. E eu vou escolher o caminho mais adequado que não apenas vai maximizar a possibilidade de eu obter cada vez mais daquele bem, como vai minimizar a possibilidade de eu sofrer prejuízos caso eu não consiga aquele bem. Eu sei que ficou meio complexo, mas eu acredito que uns exemplos vai facilitar. Já quando eu digo que eu posso escolher entre A e B, é para simplesmente colocar restrições ao meu modelo que não tornem difícil de colocar em discussão. Vamos supor, se eu perguntar para você se você prefere maçã a banana, a rigor vai ser muito difícil você me dizer não, eu gosto dos dois, ou então a menos que você odeie uma das outras frutas. Para a nossa teoria, para o nosso modelo, você vai saber sempre, você, homem médio, vai saber sempre escolher entre maçã ou banana. Dá mesmo? Agora eu vou dar um outro exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil. Se você, estudante, tiver a oportunidade entre escolher uma nota mais alta para a sua matéria ou uma nota mais baixa para a sua matéria, dificilmente você vai escolher a nota mais baixa para a sua matéria. Porque se você está aqui estudando, se você está cursando esse curso, você está com o interesse de tirar as melhores notas possíveis. Da mesma maneira, se uma escolha entre mil reais e cem reais, certamente você vai escolher mil reais e não cem reais. A menos que você se comporte de uma maneira irracional. O que é o irracional aqui para a gente, então? Sabendo que você quer mais dinheiro a menos dinheiro, você escolher a opção que vai te dar menos dinheiro é uma opção que a gente vai tratar como irracional. Da mesma maneira, se você quer uma nota melhor a uma nota menor, entre duas escolhas que vai te dar uma nota maior ou uma nota menor, se você escolher a opção, o caminho que vai te dar uma nota menor na sua prova, ela é tida como irracional. Aí você pensa, poxa, mas a maioria dos estudantes se porta dessa maneira. O que que explica isso? Isso explica o seguinte, porque as escolhas são extremamente complexas. Dentro desse universo de duas opções, entre nota mais alta e nota mais baixa, certamente, se você não tiver mais nada influenciando, você vai escolher a nota mais alta. Mas, na prática, existem outros fatores que vão influenciar essa escolha. você vai adotar a escolha que vai te dar a nota mais alta, se os outros fatores não assim confluírem. Porém, entre ficar na sexta-feira, no sábado, no domingo, estudando de madrugada a madrugada, para tirar a melhor nota na sua prova, ou parar, tomar um lanche e sair com a namorada e ir ao cinema, às vezes você valoriza mais isso do que o outro. Ou seja, eu prefiro ir ao cinema e, sabendo que essa escolha de ir ao cinema e estudar menos vai implicar em uma nota mais baixa, porém, dentro desse novo cenário, eu prefiro ter lazer a uma nota mais alta. Eu consigo racionalmente comparar. Isso significa dizer que o ser humano vai se portar dessa maneira sempre? Não. É apenas uma forma de facilitar, de dar mais rigor ao raciocínio. Porque qualquer pessoa pode pegar e embargar esse meu argumento e dizer o seguinte, não, mas quem me garante que as pessoas vão se portar desse jeito? Ou então, conheço fulano de tal, ou meu amigo, ou meu irmão, ou minha mãe, que se portou de maneira diferente. Mesmo preferindo uma coisa, ela escolheu outra. Eu concordo. Mas eu não quero chegar àquele argumento falacioso de dizer a exceção que confirma a regra. Não é isso. A questão é que eu estou tratando de uma teoria, de uma forma de enxergar o mundo. E eu enxergo o mundo, para esses fins da análise econômica do direito, como se as partes, na média, se portassem dessa maneira. Isso vai ficar mais claro quando eu tratar de crime. Mas a gente chega lá. Então, como funciona essa questão do modelo matemático? Então, quando você diz que as partes vão se portar como um ou outro modelo, que eu vou apresentar na aula para vocês, vai aparecer no vídeo de vocês, vocês fiquem tranquilos que vai ter matemática nesse curso, significa que eles estão resolvendo aquela inequação, estão resolvendo aquele modelo proposto? Não é bem assim. Acredito que todos que estão assistindo aqui, pelo menos em algum momento da vida, já assistiram um jogo de futebol ou um jogo de basquete. Então, eu vou tratar dessa questão de esporte primeiro. Quando alguém vai arremessar um lance livre, que é aquele lance de pena, que você, penalidade, que você fica parado, ninguém pode te incomodar e você vai tentar fazer uma cesta, aquele movimento que a bola faz até atingir a cesta, ela é explicada por uma equação de segundo grau, que a gente aprende a resolver com báscara, aquela coisa toda. Eu não estou dizendo que o jogador de basquete, quando ele vai fazer aquele lance, ele está... Espera aí, deixa eu fazer minha conta aqui para saber, ah, eu tenho que arremessar com tal força e tudo mais. Eu só estou dizendo que aquele movimento é representado por uma equação. Na prática, se vocês quiserem saber, a bola saindo da mão e a bola caindo na cesta são, inclusive, as raízes dessa equação de segundo grau. Mas significa que ele resolveu aquela equação? Não. Significa apenas que uma equação modela aquele comportamento. Da mesma maneira, um chute a gol. Quando você vai bater uma falta, ou então você vai tomar uma decisão de... Num pênalti, o goleiro vai escolher se ele vai pular para a esquerda ou para a direita, ele não está resolvendo... Principalmente em uma situação tensa como essa. Ele não está resolvendo uma equação. Ele não está resolvendo um modelo matemático. Porém, durante os seus treinos, durante o traçar da estratégia feita entre o goleiro, o seu preparador físico e o treinador, possivelmente seria adequado dizer que aquele preparador tivesse traçado algumas estatísticas, por exemplo, traçado alguns dados estatísticos para saber. Olha, a gente vai jogar contra aquele time. Normalmente, quem bate falta para aquele time, quem bate pena para aquele time, é determinado jogador. Aquele jogador bate com a perna esquerda. Se ele bate com a perna esquerda, tantos por cento das vezes, essa bola vai fazer uma curva para a esquerda ou para a direita, e de acordo com essa decisão, ele vai treinar o goleiro para aleatoriamente pular para um lado ou para o outro. Aleatoriamente, mas respeitado uma probabilidade estatística. Na prática, ele vai passar isso tudo para o goleiro? Ele pode até passar, mas o que ele vai realmente passar para ele é o treino. E vai ficar chutando 60% das vezes com a perna direita, 40% das vezes com a perna esquerda. 30% de pênalti, 40% de falta de fora. E ele vai ficar treinando aquele goleiro à exaustão. Quando ele fizer isso, na hora do jogo de verdade, ele vai ter que tomar uma decisão tática, o goleiro sozinho, sem ninguém falar com ele, ele vai estar resolvendo a equação? Não, mas ele vai estar se portando provavelmente de acordo com o que ele foi treinado. E esse treino pode ser explicado, pode ser expressado, pode ser previsto como equação. Trazendo para o direito, significa que quando a parte, a gente vai tratar isso na próxima aula, quando eu explicar para vocês como nós, no nosso grupo de pesquisa, entendemos por que as partes ajuizam ou deixam de ajuizar uma ação, significa que ela está resolvendo uma equação? Não é isso que eu estou dizendo. Significa apenas que, observando a realidade, como as partes se portam de acordo com isso, eu consigo enxergar um modelo matemático. E de acordo com aquele modelo matemático, eu saio da discussão, da mera retórica do que eu acho que deveria ser, deveria acontecer, e consigo traçar algumas conclusões não óbvias. Eu coloquei aqui para anotar uma expressão de um dos livros que eu vou indicar, que é o seguinte, a análise econômica do direito, ela permite suplantar a mera intuição do jurista, a mera intuição do magistrado, é o que eu acho que vai acontecer, o que eu acredito que é melhor, o que eu acho, o que eu acho esse achismo, essa intuição, da mesma maneira que a ciência facilita o ser humano a suplantar o bom senso. Uma vez, trazendo um exemplo agora de física, discutiu-se se Newton, é fictício, é claro, é uma anedota, mas se Newton era um bruxo. Por quê? Porque ele conseguia prever com perfeição em que momento um objeto em queda livre estaria para ele poder acertar uma seta, uma flecha daquela maneira. Aquilo é uma equação. Em vez de eu achar que, olha, na verdade, a Terra gira, Deus age dessa maneira, alguma coisa vai acelerar, ou objetos pesados caem mais rápido que objetos mais leves, eu usei ciência para testar empiricamente como aquilo funciona. Daquilo ali, eu traço um modelo matemático, daquilo eu formo uma teoria em que eu posso orientar toda a humanidade. Eu não tenho, até teria, se me faltasse competência, mas eu não tenho hoje a pretensão de me equiparar a Newton dentro do direito. O que eu quero mostrar para vocês é simplesmente o seguinte, esses modelos nos permitem, pelo menos, sair de uma discussão meramente retórica, onde quem tem o melhor golgó, quem tem a melhor oratória, quem tem a melhor postura, quem é mais famoso, quem tem melhores livros, quem está em uma posição de autoridade, normalmente, tende a ser mais credibilizado do que um advogado japonês falando aqui dentro de sala de aula. Então, agora, eu vou, como prometido, trazer alguns exemplos de aplicações em diversos ramos do direito, de como a análise econômica do direito pode nos ajudar. Por exemplo, citando aqui um comentário que foi até eu ouvi a primeira vez da minha mãe, não sei se ela leu na internet, mas se está na internet deve ser verdade, que é o seguinte, que eles chamam de paradoxo da ararinha azul. O que é o paradoxo da ararinha azul? Todo mundo sabe que a ararinha azul é fato notório, que a ararinha azul está em extinção, que todo mundo tem que preservar a ararinha azul, aquela coisa toda. E como um jurista tradicional resolveu essa questão? Um, vamos criminalizar o ato. Comércio, caça de ararinha azul, agora é crime, já é crime, e a gente vai punir. E como punir essa equação? Vou punir com um ano de cadeia, dois anos de cadeia, oito anos mais multa? Como funcionaria essa questão? Por que eu trouxe esse paradoxo da ararinha azul? Porque é uma maneira um pouquinho mais suave e sutil de discutir determinadas propostas que eu venho visto muito nas redes sociais e em alguns noticiários. Que é o seguinte, se eu quero tornar, as nossas leis são muito brandas, e assim, se eu estou querendo desincentivar determinado comportamento, se eu estou querendo desestimular determinado comportamento, basta eu tornar crime e jogar a pena lá para cima. Vamos fazer o seguinte com a ararinha azul, e você substitua a ararinha azul pelo que você quiser, vamos tratar da seguinte maneira, quem for pego, quem for, que se o fiscal encontrar com você a ararinha azul morta ou viva para tráfico ou para venda ou seja lá porque foi, você caçou a ararinha azul mesmo sabendo que era crime, a pena é uma só, morte. Nós agora instituímos pena de morte para o tráfico e a caça de ararinha azul. Não há quem diga que a caça da ararinha azul que provavelmente vai ser dissimulada. Por quê? Olha, o criminoso teoricamente agindo como um agente racional, o que ele vai pensar? Eu prefiro estar vivo do que estar morto. Logo, não vou cometer aquele crime porque eu não quero morrer. Esse é o raciocínio imediato, que inclusive se discute, pode ser utilizado para a redução da minoridade penal e para o agravamento de determinados crimes, como crimes hediondos e coisa do gênero. O que parece e que para mim, isso sempre foi muito óbvio, mas em algumas discussões eu percebo que é tomada com um certo espanto, é que há uma consequência imediata a que isso aconteça. Por quê? Porque a economia do crime, existe esse ramo do conhecimento que a gente estuda, como é a economia do crime, o tráfico, quanto é que você ganha com o crime, não é isso. É a economia interpretada como a ciência que estuda a estrutura de incentivos do agente. A economia do crime vai fazer o quê, portanto? Ela vai estudar a estrutura de incentivos do potencial criminoso. Então, o que ela vai me dizer? Que o criminoso, quando ele vai pensar em cometer o crime, ele vai ponderar o seguinte, o que eu vou ganhar cometendo com esse crime e o que eu vou perder caso eu seja condenado? Se eu cometer esse crime, eu vou conseguir dinheiro, fama, ou seja lá o que for, qualquer tipo de prazer que ele que venha obter, qualquer utilidade que ele venha extrair com o fruto desse crime. Mas se ele for preso e condenado, porque são dois fatores, eu ser preso, ou seja, eu ser flagrado cometendo aquele crime e considerado culpado pelo judiciário, eu vou sofrer essas consequências. Teoricamente, ele vai conseguir ponderar esses dois raciocínios e basta eu ajustar essa questão da punição para que ela se torne maior do que o benefício esperado pelo crime. Ou seja, se eu espero cometer, vamos supor, se eu espero obter 10 mil reais, 100 mil reais com a venda da areia azul, basta que a consequência, caso eu seja punido, seja superior a isso e eu vou tender a não cometer esse crime. Esse é só um pedaço do raciocínio. A segunda parte do raciocínio é muito óbvia para todo mundo, que é o quê? Para eu ser preso, eu preciso ser capturado. Alguém precisa me achar, me processar, eu vou apresentar minha defesa e eu preciso ser condenado. Então, não basta apenas eu ter a consequência e o benefício. É claro que, se fosse assim, bastava eu colocar pena de morte em todos os crimes. Porque, supondo que eu não tenho um suicida ou alguém que acredite que 50 virgens o esperaram depois de morto, essa conduta não será cometida. Então, como é que a gente pode trabalhar? Eu preciso trabalhar com uma noção de probabilidade. Não basta eu considerar apenas o fruto do crime e o prejuízo, a punição, caso eu venha a ser condenado. Eu preciso colocar aqui dentro também a probabilidade de eu ser condenado ou não, de eu ser capturado ou não. E aí eu te pergunto, voltando ao paradoxo da Ararinha Azul. Eu tenho um crime. Estou caçando a Ararinha Azul para vender. Se eu for capturado pelo fiscal, eu vou morrer. Que é essa a consequência desse crime. Então, eu vou comparar morte versus benefício do crime de comercialização da Ararinha Azul. A ideia é eu não vou cometer esse crime porque morte está muito superior ao benefício que eu vou obter com essa venda. aí você vai trabalhar no quesito probabilidade. O que que afeta? Quais são os elementos que vão afetar a probabilidade de eu ser capturado, processado e condenado? Fundamentalmente, o fiscal. O fiscal é a testemunha, o agente que vai restringir minha liberdade e quem vai trazer todos os elementos que eu cometi aquele crime. se eu fui capturado, se eu fui flagrado com a Ararinha Azul no bolso e for processar, se aquele fiscal permitir que aquele fiscal me leve para ser condenado, processado, condenado, cível de testemunha, eu vou morrer. Por outro lado, se eu matar esse fiscal, eu reduzo a probabilidade de ser condenado pelo crime de comércio de Ararinha Azul a praticamente zero porque só quem me viu com a Ararinha Azul foi ele. Mas, eu posso até ser condenado, se alguém me vir, eu posso até ser condenado pelo assassinato. Porém, a punição pelo assassinato é menor do que a pena de morte da Ararinha Azul. Então, é esperado que o crime de comercialização de Ararinha Azul seja diminuído? É esperado. Por quê? Porque eu tornei mais caro em termos de preço relativo cometer esse crime. Porém, é esperado também que o número de assassinatos de fiscais do Ibama suba vertiginosamente. É essa que é a ideia. É claro que eu falando isso aqui pode até ter ficado um pouco confuso acompanhar benefício com prejuízo e probabilidade aqui. É por isso que eu gosto de tratar de matemática. Quando eu escrevo isso numa equação, ela fica muito mais simples de ser acompanhada. Por quê? Porque ele me dá rigor. Porque o argumento contrário a isso é o seguinte. Ah, mas eu não vou me portar dessa maneira porque eu não sou criminoso. Fantástico! Para você que não é criminoso, para você que não vai se portar dessa maneira contra a legem, contra a lei, de qualquer maneira, tanto faz o que tiver na lei, tanto faz com a consequência do seu descumprimento. Você vai cumprir sempre. Por outro lado, para aquelas pessoas que não têm essa postura moral, essa idoneidade moral como você tem, isso é diferente. Se fosse desse jeito, se bastasse tornar ilegal o assassinato e que isso não fosse cometido ou tornar cada vez mais graves as penas, a gente não teria mais mortes por assassinato no nosso país, mas a gente sabe que isso não é verdade. Então, eu peguei a análise econômica do direito, fundamentalmente algo que é associado com comércio, com finanças, aquela coisa toda, e apliquei num ramo que é completamente avesso a isso, que é o ramo penal. Vamos ver outros exemplos. Teve um caso interessante no Rio Grande do Sul que a gente tratou no nosso grupo de pesquisa, infelizmente eu não achei o número do processo para passar para vocês. mas o que aconteceu? Nós tínhamos uma situação agora civil da seguinte maneira, era um idoso que morava, que era locatário, morava de aluguel num imóvel, ele deixou de pagar os alugueres. O que a lei diz? Se você deixar de pagar os alugueres, eu, proprietário, locador, posso entrar com uma ação de despejo contra você. O que aconteceu? Um advogado muito hábil, devo reconhecer, tratou dessa questão da seguinte maneira, olha, nós temos aqui que ponderar dois princípios, uma é a propriedade de um lucro e aquela coisa demoníaca que é ganhar dinheiro aqui no nosso país. A outra é o direito, o princípio da dignidade da pessoa humana traduzido no direito daquele idoso morar ali. Ele não deixou de pagar aluguel porque ele é mal, ele deixou de pagar o aluguel porque ele não tinha dinheiro, porque ele não tinha condições, ou seja lá qual foi o argumento que ele utilizou. E entre tirar aquele idoso daquela residência e colocar a rua e simplesmente impor ao locador um mero prejuízo financeiro, nós devemos escolher a segunda opção. Por quê? Porque eu não posso, não é a sociedade que eu quero viver, uma sociedade em que jogamos nossos idosos na rua em privilégio ao capital. Quantos de vocês já escutaram argumentos desse tipo? Ele é muito convincente a rigor, porque de fato, o que aquele proprietário que na verdade era proprietário de vários outros imóveis, era como ele sobrevivia, como ele sobrevive, explorando aquele aluguel de imóveis, o que ele deixou de ganhar? Ah, ele deixou de ganhar a renda específica daquele imóvel, mas ele tem outras condições de obter renda. Porém, aquele idoso não, ele só consegue morar onde ele está. E essa discussão foi para o judiciário. E no judiciário decidiu-se, confirmado, segunda instância, inclusive, que o direito não pode, em nome do princípio da dignidade da pessoa humana, eu não posso privilegiar a propriedade, o dinheiro, em detrimento aos idosos. Porque o nosso ordenamento jurídico foi construído para proteger os menos afortunados, aqueles que têm piores condições. Tudo bem. Deixa eu tentar traduzir para vocês como nós, da análise econômica do direito, conseguimos enxergar isso. O que você está dizendo para mim é que a política pública que você gostaria de ser implementada no nosso país é a seguinte, proteção ao idoso. Eu quero proteger o direito de moradia do idoso. Eu não quero que o idoso seja jogado à rua da amargura pelo simples fato dele não ter mais dinheiro. Concordo com você. Se é essa política pública que você quer adotar, eu não vou discuti-la com a análise econômica do direito. Eu não vou usar a análise econômica do direito para discutir valor. Eu vou pegar o valor que você está me dando, a política pública que você está me dando, a consequência, o objetivo, a missão, a visão de sociedade que você, formulador de política pública, está querendo promover na sociedade e vou analisar. O que eu vou analisar? Eu vou analisar se ela está adequada ao que você realmente quer e as potenciais consequências. Então, voltando. Se o que você quer é proteger o idoso, proteger o direito de moradia do idoso, eu te digo que essa decisão não foi adequada. mas antes da gente responder a isso, acabei de ser chamado a questão para responder a uma pergunta dos nossos estudantes, só um pouquinho. Reduzir o comportamento dos juízes e das partes às equações matemáticas não simplifica demais o comportamento humano? Pois é, interessante essa pergunta, porque vai bem dentro do que a gente está falando aqui. Entenda, eu não estou reduzindo o comportamento dos juízes, eu não estou reduzindo o comportamento de ninguém a equações, não é essa a questão. Deixa eu fazer um paralelo. Quando você vai viajar pelo país, hoje agora a gente já tem outros elementos, mas na minha época, quando eu era criança, já tem um tempinho, quando eu viajava com os meus pais pelo país, nós usávamos o guia de uma revista determinada que trazia os mapas. E no mapa, todo o mapa que você analisa, tem um negocinho aqui embaixo chamado escala, que é o que é a escala. Ela fala assim, um para cinquenta mil, um para mil, um para cinco mil. Significa o quê? Para cada um centímetro, ele representa naquele mapa um quilômetro, cinco quilômetros, dez quilômetros, dez mil quilômetros. Eu te pergunto, aquele mapa é uma simplificação da realidade? Ele é claro que ele é uma simplificação da realidade, porque se ele não fosse uma realidade simplificada, a escala seria um para um. Para cada metro descrito naquele mapa, estaria representado, cada metro daquele mapa, cada centímetro do mapa corresponderia a um centímetro dessa sala aqui, por exemplo. Então, se eu fosse fazer uma planta baixa dessa sala aqui, por exemplo, um para um, nessa planta estaria descrito, por exemplo, esse televisor, esse pilar, os câmeras que estão aqui com a gente e tudo mais. Eu te pergunto, qual a utilidade, e mais, em tamanho real? Seria um mapa que, para caber nessa sala, ele teria que ocupar todo o espaço dessa sala? Seria, sim, uma representação fiel e completa da sociedade, da realidade. Mas eu te pergunto, qual a utilidade de um mapa como esse? Então, nenhuma, todo o mapa, toda a planta baixa, ela precisa caber, por exemplo, num cenário como esse, para você conseguir raciocinar. Então, a ideia de trabalhar com modelos é simplificar a realidade? Sim, mas não é reduzir a complexidade da realidade. É eu pegar a realidade, pegar os elementos que eu considero, quando eu vou elaborar o meu modelo, os mais cruciais, e tentar tratá-los de uma maneira mais fácil de se lidar. O que eu quero dizer com isso? Quando eu traço esses modelos que eu estou tratando aqui para vocês, eu não estou considerando aspectos socioeconômicos, culturais, se é homem, se é mulher, se é velho, se é idoso, exceto nesse caso aqui do idoso. Eu não estou considerando isso. Eu estou tentando pegar elementos cruciais, objetivos, daquela realidade, que eu considero que são os mais relevantes para tentar prever o comportamento humano. Dito isso, se eu considero um reducionismo, não, porque ninguém aqui está dizendo que os seres humanos vão se portar de acordo com a equação o tempo todo. Eu só estou dizendo o seguinte, que utilizando modelos eu consigo tentar antever algumas consequências daquela legislação que você está colocando, daquela política pública que você está colocando, que talvez, simplesmente com retórica e oratória, a gente não conseguiria, simplesmente com, eu não poderia intuir do mero discurso. Espero que eu tenha respondido essa questão. Mas voltando, até para fechar essa aula, essa questão do aluguel do idoso. Por exemplo, se o que você quer é proteger o direito à moradia dos idosos de uma maneira geral para que eles não sejam afetados pelo mero interesse do capital, eu adoro essas frases de efeito muito utilizadas por aí. Eu te digo que essa não foi uma decisão boa. Por quê? Essa decisão, proteger o idoso? Sim, aquele idoso, daquele caso. Por que eu quero dizer isso? Olha qual que a decisão daquele judiciário local sinalizou para toda aquela sociedade. Eu tenho um idoso que ficou inadimplente nos seus aluguéis. Eu não tenho nenhum instrumento, a não ser a cobrança, que se ele tivesse dinheiro ele teria pago os aluguéis, para reaver esse dinheiro. E aquele idoso, em particular, ele vai poder morar ali até o final da vida dele sem pagar mais aluguel. Por quê? Porque não tem nenhuma consequência para ele não pagar. esse aluguel. Beleza, eu protegi aquele idoso. E eu pergunto para vocês, o que vocês acham que vai acontecer agora com os demais idosos, aqueles que ainda não alugaram um imóvel? Eu pergunto, qual que vai ser a tendência dos proprietários, dos locadores? É, observar para saber se esse camarada vai ficar idoso num período X ou se ele já é idoso. E vou cobrar, talvez, um aluguel mais caro ou simplesmente não alugar o meu imóvel para ele. então, uma decisão que foi cunhada para proteger o direito de moradia de idosos, ele beneficiou um único idoso e potencialmente prejudicou o direito de todos os demais. É uma consequência não intuitiva, eu diria. Explicando dessa maneira, parece óbvio, mas se fosse óbvia, os nossos tribunais não teriam tomado essa decisão, porque certamente não era esse o objetivo que eles estavam querendo, prejudicar os direitos de todos os idosos em benefício de apenas um. Porém, como eu já expliquei, como nós não fazemos esse raciocínio, como nós não trabalhamos isso, apenas interpretamos texto como regra, fica muito difícil de trabalhar essa questão. Em suma, pessoal, o que é essa primeira aula introdutória que eu gostaria de apresentar para vocês? Eu queria introduzir, eu queria apresentar o que é essa tal de análise econômica do direito e por que a gente gosta, nós que trabalhamos com isso, gostamos tanto dela. Porque uma vez que nós começamos a pensar dessa maneira, é muito difícil voltar atrás, é muito difícil analisar um determinado posicionamento judicial e não pensar nas consequências que aquilo está gerando. Um último exemplo para tratar aqui para vocês, de uma postura que foi adotada no Tribunal Superior do Trabalho, dizendo o seguinte, o trabalhador, depois de determinado tempo de casa, há tanto tempo, dois anos de se aposentar, ele atinge uma chamada de estabilidade, ele não pode ser mais demitido. E as empresas, sabendo disso, começaram a fazer o quê? Demitindo esses funcionários mais antigos com três anos, com quatro anos de casa. Aí veio o Tribunal Superior do Trabalho e falou o seguinte, olha, isso aí é uma postura estratégica que você está querendo, na verdade, burlar a estabilidade, então vamos ampliar. Pensa isso para trás. Agora fixou-se que eram quatro anos. O que você vai fazer? Qual que é a tendência do comportamento? Eu vou pegar e começar a demitir com cinco, com seis, com sete anos, até ficar nesse cabo de guerra, até o momento que isso se torna inviável. É uma decisão que você precisa compreender que vai sinalizar para os demais empregadores como eles vão se portar perante a sociedade. Então a análise econômica é isso. A análise econômica é simplesmente um ramo misto, multidisciplinar do conhecimento humano que vai permitir ao jurista antever as potenciais consequências de uma decisão e também analisar se a realidade que está sendo posta em discussão realmente é daquela maneira. e principalmente dar os instrumentos necessários para manipular e tirar consequências não intuitivas daquela situação. pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula, na aula 2, eu vou entrar de fato na análise econômica do processo civil. Eu vou trabalhar especificamente essas discussões, esses modelos dentro do nosso processo civil e mostrar para vocês como, mais uma vez, a economia pode nos ajudar a antever como as partes vão se portar perante o judiciário e como esse tipo de raciocínio pode beneficiar o judiciário como um todo. Muito obrigado. Ficou com dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.com